Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai dar continuidade a pintura de pesos que a gente estava vendo na aula passada. Para lembrar, a gente estava basicamente definindo a influência osso a osso. Eu falei que existe uma segunda forma, eu particularmente uso mais para correção de erros do que realmente para adicionar influência ou retirar influência. É usando o Vertex Group. Para facilitar, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou entrar aqui no modo objeto, no osso, vou entrar aqui no osso e vou ativar os nomes dele. Os nomes dele estão aqui no menu data. Ok? Então aqui, onde está escrito Display, você coloca Names para facilitar. Tá, o que eu vou fazer agora? Como dá para ver, por exemplo, esse osso aqui, ele está com influência. Esse osso aqui não. Por que esse osso está com influência? Vamos entender então. Vou clicar aqui no objeto. Vou entrar no modo de edição dele. Eu esqueci de ativar as teclas, só um minuto. Deixa eu ativar aqui o... Ok, pronto. Então, agora, esse aqui é o BONE 002R005. BONE 002R005. Esse aqui, ó. Vou dar Select. Olha o que você percebe a pintura que eu fiz. Aqui estão os vértices que ele influencia, ó. Então, esse aqui, lembra que ele estava todo vermelho? Então, quando eu pinto de vermelho, lembra que eu estou dizendo para ele, ó. Seleciona essa área aqui para mim. Já esse daqui, que é o BONE 002L05, que é esse daqui, ó. Vamos ver aqui. Da Select, ó. Ele não seleciona nada. Por que? Ele é um grupo vazio. O que eu posso fazer? Vamos supor que eu quero pegar esse vértice. Esse, esse, esse daqui. Esse daqui também. Ah, lembrando que tem que estar com a seleção por vértice, que você clica aqui. Ou com Ctrl Tab também, tá? Ctrl Tab também seleciona o tipo de seleção que você quer. Você vértice, aresta ou faça. Então, ó. Peguei aqui esses vértices aqui. Agora, eu quero vincular eles ao BONE 002 underline L005. Como que eu faço isso? É só eu vir aqui e dar um Assign. Tá. Agora, vamos ver, ó. Vou deselecionar. E vou dar Select. Aí, ó. Tá, o que que isso impacta? O que que isso impacta? Deixa eu voltar aqui pro modo objeto. Vou entrar no modo Pose. Aí, ó. Vou entrar no modo Pose. Lembra que ele não estava mexendo, ó. Agora, ele está mexendo igual esse daqui, ó. Então, o que que aconteceu? O que aconteceu? Vou mostrar no Wave Painting. Aqui. Vou mostrar no Wave Paint. Aí, ó. É uma outra forma de fazer pintura. Ou seja, na verdade, é uma forma... Não é tanto pintura. É uma forma onde você define direto. E a desvantagem desse modo que eu mostrei agora, eu particularmente acho mais difícil ficar controlando vértice por vértice. E fora que ele atribui azul ou vermelho. Ele não tem meio termo. Então, ele é tudo ou nada, ok? Então, por exemplo, esse aqui está sem influência, ok? Então, eu poderia pintar ele ou, novamente, fazer via modo Edit do objeto, né? Então, esse daqui agora é o Boni 02LL004. Ele é aqui, né? Esse daqui. Então, eu pego os vértices aqui e vinculo a ele dando Assignage, ok? Então, eu venho aqui, dou Assignage, está vinculado. O ruim desse modo é que ele não tem uma representação muito visual legal. Mas, às vezes, ajuda muito para resolver problemas. Tá? Então, se eu entrar agora no modo Pose, ó. Esse aqui agora está mexendo. Tá? Para que eu uso, às vezes, o Vertex Group? Por exemplo, eu já tive casos do tipo assim, ó. Vou pegar, por exemplo, esse aqui mesmo. Vou voltar aqui, modo objeto. Entrar no modo edição. Por exemplo, eu pego, adiciono esses dois aqui, ó. Assign. Tá? O que vai acontecer? Perceba que esses dois vértices estão nesse mesmo grupo. Vamos ver o que vai acontecer, então, agora, ó. No WavePaint. Olha o que aconteceu, ó. No WavePaint está vermelho aqui. Está vermelho aqui. Eu tenho duas formas para corrigir isso. Uma forma é eu usar o próprio, é... E ainda dá um problema para mim, tremendo, na hora da animação, ó. Quer ver? Na hora da animação, no modo Pose, ó. Olha o problema que isso vai me trazer, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir isso. Como? Eu posso corrigir usando pintura. Como? Então, com esse osso selecionado, eu venho aqui, marco para isolar. Escolho as faces que eu quero deixar em azul, ó. Então, eu venho aqui. Venho aqui, selecionei essas, ó. Isolei elas, né. Essas daqui eu posso até tirar, né. Porque não quero mexer nela. Elas estão certas. Então, esse osso, essas faces estão certas. Essas faces aqui que estão erradas. Eu venho aqui, escolho no Blend, Subtract. E escolho daí, vou clicando até ficar azul, ó. Vai ficar azul. Aí, ó. Resolvido agora, ó. Resolvido. Não está mais acompanhando. Outra forma de resolver. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Outra forma de resolver. Seria usando o próprio Vertex Group, ok? Então, o que eu vou fazer aqui no Vertex Group? Eu volto no modo de edição, né. Volto no modo de edição. E vejo quem são eles. Select, ó. Esse aqui está selecionado. Você lembra que estava vermelho agora há pouco. Basta eu vir aqui, escolho só esses dois. Escolho o grupo dele, que é o BONE 002, Underline 004. E dou Remove. Agora, o seu descelect, ó. Aí, ó. Vamos ver. Aparentemente, parece que corrigiu. Vamos entrar agora, aí, ó. Entrei no Wave Paint, ó. Ele corrigiu, ó. Certinho, ó. Agora, ele não está mais com esse problema. Então, essa moda, assim. Só finalizando. Esse modo de pintura manual, onde eu posso usar ou a pintura de peso ou uso o Vertex Group. Eu, particularmente, não gosto muito de usar ele diretamente. Porque dá muito trabalho, como vocês perceberam. Mas, ele é uma ferramenta muito poderosa para corrigir erros. Então, o que vai acontecer? Minha sugestão. Aplique sempre pesos automáticos. E, depois, para fechar, você verificar que tem uma parte que não ficou do seu agrado. Aí, você pode acertar usando pintura de peso, né. Ou Wave Paint. Ou usando o Vertex Group, né. Os grupos de vértices aí, para corrigir. Isso daí, ele vai voltar. Com certeza, quando a gente começar a parte de modelagem do personagem. Em algum ponto do personagem, vai dar esse problema. É muito comum esse problema acontecer em partes do tipo axila, virilha, acessórios, tipo relógio, cinto, roupas. Então, é comum você sempre precisar fazer um ajuste. Então, esse assunto vai voltar. Fiquem tranquilos. É mais para mostrar para vocês uma primeira introdução sobre esse assunto. Beleza, então, pessoal. É isso que eu queria mostrar, então, nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Até a próxima aula.